Misofonia, o incômodo importante com sons rotineiros. Ontem, atendi uma paciente que falou que tinha uma irritação, um incômodo profundo, uma perda de concentração, quando ela estava exposta a sons do tipo mascar chiclete, roer de unhas, digitar do computador. Isso faz parte da síndrome de hipersensibilidade auditiva. E ela pode ser tratada, ao invés de evitar esses estímulos, se expor gradualmente a eles, de forma controlada. A meditação e o autocontrole também podem ajudar bastante. E também podemos tentar tratar a ansiedade, que pode ajudar no controle desse quadro. É isso aí. Se você se incomoda com sons rotineiros, procure seu médico otorrino. Nós podemos ajudar. Um forte abraço e até a próxima.